O ator Gustavo Corazini, que viveu na novela Pantanal, a versão infantil do Peão Tadeu, personagem de José Loreto na segunda fase do folhetim, foi atropelado por um carro na rua onde mora, em São Paulo, nesta terça-feira, 23. Segundo a assessoria, o garoto de 12 anos está fora de perigo. Outra criança, um menino chamado Eduardo, também foi atingido pelo automóvel e morreu. Gustavo precisou passar por cirurgia, mas já foi levado para o quarto. Ele deve receber alta nesta sexta-feira, 26. A assessoria do ator disse que um pedreiro que trabalhava na vizinhança se acidentou. Gustavo e alguns amigos colocavam fitas decorativas para a Copa do Mundo no momento do acidente. As crianças correram para o local para ver o que estava acontecendo. Quando a vizinha foi retirar o carro para dar passagem, perdeu o controle e prensou as duas vítimas contra a parede. Gustavo ficou ferido e Eduardo faleceu. Mas Gustavo já foi para o quarto e está fora de perigo, disse a equipe do ator. Nas redes sociais, a mãe de Gustavo abriu uma vaquinha para arrecadar fundos para o enterro de Eduardo. A família precisa de ajuda para o funeral. Qualquer quantidade ajuda nas despesas funerárias. A Márcia, mãe do Eduardo, é diarista e quem cuidava dos irmãos para ela trabalhar era ele. A mãe do ator também agradeceu pelas palavras e orações. Infelizmente não estou conseguindo responder todo mundo. Quero agradecer tanto carinho e apoio que estou recebendo. A dor de uma mãe é a dor de todas. Somos testemunhas de um verdadeiro milagre. Deus fez um milagre na vida do meu filho, escreveu ela no Instagram. Essa não foi a primeira vez em que um personagem da novela Pantanal morreu ou se acidentou. Uma tragédia interrompeu a carreira em ascensão de Alexandre Lipiani na TV e na dublagem de personagens famosos. Ele interpretou Raimundo, um dos irmãos de Juma, Cristiana Oliveira. Antes, havia feito na Globo as novelas Sassaricando e Lua Cheia de Amor e a série Boca do Lixo. Na madrugada de 24 de maio de 1997, um sábado, Alexandre Lipiani dirigia seu carro no Jardim Botânico, zona sul do Rio, quando derrapam na pista molhada, bateu em outro veículo e se chocou contra um poste. Após ser retirado das ferragens, o ator foi levado ao hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos graves ferimentos no abdômen e uma hemorragia interna. Morreu aos 32 anos. A namorada dele, Constância Carreiro, que estava no banco do carona, sobreviveu.